o salve rapaziada seja bem-vindo aqui é mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no dia 5 rapaziada aonde vamos fazer uma missãozinha aqui neste m o 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 Eu acho que perdemos! Tudo bem, vamos voltar lá. Isso aí, V. Wow! Isso aí, você fez bem! Eu quero dizer, eu não sei se você derrubou nenhuma, porque seu hame é todo o lugar. Eu agradeço o seu backup. Ah, obrigado! Você certeza que eu não derrubou? Hey, obrigado por ter ajudado hoje hoje, kid. Eu não sabia que ia ficar tão calor. Puxa, tirando as casas na ilusão? O show tem um estranho jeito de cair com gente. Sim, bem, eu pensei que eu estava passando com toda essa coisa. Eu não sei o que o que está acontecendo. Oh, puxa, eu acho que nós vamos descobrir. Kinkis. 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 Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você? Não. Você? Você? Eu acho que sim. Eu sei quem você é, eu sei onde você vive. Quem você é? Eu sou francês. Eu sou francês. Agora, Franklin, talvez, ajuda um senhor de Santa aqui. Quem eu sou, eu sou eu? Eu acho que Martin Madrazo. Bom pessoal. Agora, talvez dê ele um pouco de interface. Diz. O senhor Madrazo... O senhor Madrazo é um chefe de negócio legitinha A gente morre de negócios. A gente morre de negócios também. Bem, isso foi uma casa estranha para um treinador de tênis. Eu estava pensando direto. Certo. Bem, Natalia vai precisar de um hotel enquanto você financiar a construção, não é? Claro. Bem. E eu estou dizendo que a construção vai estar em 2.5 milhões. Claro. Claro que ele vai ter que reconstruir a casa. Que isso, cara. Olha ela aí, ó. Acho que a casa era dela. Ele vai ter que pagar um hotel e reconstruir a casa. Vamos lá, cara. A casa não era um treinador de tênis, não. Nunca é melhor. Então, qual nome? Parece que eu vou ter que atrasar a minha apresentação. Caralho. Ah, cara. Eu estou mortgadado com meus olhos. A maioria. Olha, eu só sei um jeito de fazer dinheiro. Eu vou ter que ligar para um velho amigo. Lester. Agora que o Lester entra, mano. Eu acho que ele está em uma cidade em algum lugar. Eu vou ter que atrasá-lo. Rastreado. Só me dê um tempo sozinho, ok? Certo, cara. Certo, cara. F***, cara. Certo, cara. Esse cara vai ter que pagar a casa, mano. Que merda aí. Nossa. Que rolo. 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 Vão ser com gordura, mano. Que rolo. Mesmo para um homem morto, Michael. Uh. Que não soa muito bom, amigo. Ah. Facilitoso e maravilhoso mesmo! Vão me ver, velho amigo. Eu vivo em Los Santos, de forma como você. Murrieta Heights. Uou, uou, pera! Ei, como você... Olá? Você p*** Ficou, rapaziada? É nóis! Tamo junto, valeu!